Dizem que tudo começa com um sonho, com um desejo, com um objetivo que parece inalcançável. O meu desejo era ir mais além, tornar tudo melhor ao meu redor. Sonhava em estudar num lugar único, numa universidade de referência que saciasse a minha sez de conhecimento. Sonhava em ter acesso às bibliotecas mais completas, aos melhores laboratórios, a grandes pesquisadores e aos equipamentos mais avançados. Ansiava por estudar numa instituição com ensino e pesquisa de qualidade a nível dos melhores padrões internacionais. Uma universidade que apoiasse seus estudantes com bolsas para pesquisa, oportunidades de intercâmbio e experiência em centros de pesquisa de excelência. Um lugar onde eu pudesse maximizar o meu talento e ampliar as possibilidades de ascensão profissional com um mestrado e um doutorado reconhecidos e valorizados em todo o mundo. E foi isso que encontrei na Universidade de Coimbra. Um lugar que me ensinou que sonhos podem se tornar realidade. Saiba mais em info.c.pt barra Brasil.